É isso aí gente, hora de almoço, hora de notícias, hora de balanço geral. Quarta-feira, 15 de julho de 2020, agora são 11 horas 49 minutos, sempre ao vivo com o nosso Balanço Geral. Nós abraçamos a todos, agradecemos a todos e a todas pela audiência, pela companhia, a você que está com a gente a partir de agora e faz isso todos os dias, não é? Nós queremos agradecer de todo o coração porque você faz parte desse programa, aliás você é a parte mais importante desse programa. Então a sua audiência é o que nos move, é o que nos anima, é o que nos estimula a procurar trazer aí todos os dias as informações. E principalmente nesse momento de grande perturbação até, não é? De grande incomodação, todos estão incomodados, apreensivos, nervosos com tudo que está acontecendo. Olha, infelizmente em mais um dia as notícias não são boas aqui para sorriso nem para o país, não é? Mas Deus está no controle de todas as coisas e o projeto de Deus é sempre o melhor para todos nós. Isso é uma grande verdade, não é? Então tenha fé, faça a sua parte, nós vamos passar por esse momento de dificuldade, de muita dificuldade em que nós estamos, não sei em que altura, se já estamos perto do final dessa nuvem nebulosa, não é? Que a gente não está vendo ainda o que se apresenta lá na frente, o que está por vir, nem quando, não é? Não podemos ainda determinar um tempo, mas pela fé acreditamos que esse tempo está bem próximo, não é? Que seja daqui para ali, quem sabe aí um agosto bem melhor, não é? Então também, claro que isso depende de todos nós, depende do nosso comportamento, não é bem assim? Então veja, eu tenho passado aqui e tenho visto aqui no centro, aqui no AMI, nós temos, por exemplo, visto poucas pessoas aonde estava todos os dias lotado, não é? Talvez já seja o reflexo dessa limitação que estamos tendo de circulação nos últimos dias. Então vamos continuar assim, não é? E esperar que os resultados sejam ainda melhores, tá bom? Vamos destacar que duas pessoas, mais duas pessoas morrem com o coronavírus. E o número de vítimas aqui em Sorriso já está em 33, 33 pessoas. Nessas últimas horas, a morte foi uma das mortes do seu Olindo Longo, de 78 anos, ele que é um dos pioneiros aqui em Sorriso, né? E também tivemos a Creuza Pereira, de 56 anos. Olha, temos um caso aqui de uma pessoa hipertensa com suspeita da Covid-19, diz que saiu do hospital de campanha sem fazer o exame. A pessoa procurou o hospital, foi lá, reclama também do atendimento, é mais uma vez uma reclamação de atendimento e que sequer foi feito o exame. Temos o caso aqui de um vereador de Sorriso que procura a polícia, virou caso de polícia após ser alvo de ataques homofóbicos nas redes sociais. Vamos mostrar. Olha, nove PMs recebem novos equipamentos durante o encerramento de curso da Força Tática. Vamos mostrar os acidentes aqui envolvendo veículos na cidade e que também bombeiros socorrem motociclistas após ser atingida por caminhonete, que invadiu o preferencial e vamos mostrar também um outro socorro do corpo de bombeiros do homem que ficou preso embaixo de um caminhão após colisão. São destaques do nosso Balanço Geral, que está começando agora e você continua com a gente, porque tenho repetido, no intervalo comercial, também temos as boas notícias do comércio local. Fique ligado!